Eu não posso acreditar, isso parece um sonho. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, a realidade castiga. Liberaram a ordem de prisão contra Miguel Fernandes. O que te preocupa? Que alguém o alerte e que fuja, papai. Que vão prendê-lo, ok? E a preocupação, mas parece premonição. Bom dia, procuramos por Miguel Fernandes. Nesta sexta, 15 para 7. Podemos conversar? Últimos capítulos de... Te dou a vida. Te dou a vida.